E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais uma Zinzelsin Nesse capítulo eu tenho uma grande chance de eu ter que fazer um tower defense Tem até uma missão ali no chefe Eu tava testando de eu jogar sem esses troféus Porque eles acabam desnivelando meio que o jogo Por isso que a Catarina começa a morrer muito, né? Ah, isso acaba diminuindo muito a resistência física Quase 100% de menos de resistência física Então não vou usar mais esses troféus E vou Lembra as fortificações que você descobriu recentemente? Nós enviamos soldados para explorá-los Eles encontram algo que valem? Quantos coisas Muitas coisas Mais importante Nós confirmamos que o objetivo das fortificações É para evitar as invasões Isso deveria vir à luta contra o cara do Czar Nós precisamos segurar Isso é a razão por que eu pedi Certo, vou tentar disso Prefiro eu fazer essas missões do que mandar Mandar minhas tropas Acho que é esse aqui Praticamente uma vez por capítulo Sempre tem um Tower Defense Esse capítulo é o capítulo 10 Pelo que eu vi Não é o último ainda Tem um capítulo 11 Bem curto, mas tem E ele vai ter um outro Tower Defense também Esse jogo é bem grandinho Vamos lá, eu só tenho que me acostumar com esse Nossa Senhora E tem dois núcleos aqui para proteger Isso que é foda Bom, deixa eu ver se tem alguma Um lugar especial aqui Com coisas para fazer Bom, esse lugar aqui é meio excluído Por que viriam para cá? Cara, todo chão aqui é... Dá para colocar o item Puta, é três núcleos Ah, eu estou lascado Bom, tenho que proteger três núcleos Já tem uma dificuldade absurda aí, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para me ajudar Vamos lá Eles pelo jeito vão vim daqui E desses lugares aqui de cima Então esse é bicho pra caramba Olha aqui Olha aqui, eles se bifurcam tudo e vão dividir para tudo que é canto Olha aqui, eles se bifurcam tudo e vão dividir para tudo que é canto Vamos lá Bom, a princípio eu tenho que colocar defesas aqui e aqui Na verdade a princípio eu tenho que colocar defesas aqui Vamos lá, invoca um golem de gelo que luta até o lado até se destruir Raio de fogo Raio de gelo, raio de fogo Vamos testar, né? Não sei quando tem alguma coisa nova, vale a pena Vamos lá Não faz muito sentido eu colocar esses aqui Esse chão eles não vão passar por aqui Vou colocar só esse do meio e... Vamos lá Vou dar a força desses gigantes aqui 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 Agora vai invocar dois Invoca três Mais Mais melhor Beleza, aumenta a força dos golem até o máximo e eu acho que isso aqui é o suficiente Vamos lá Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá, né? As flores por si só já estão dando uma boa assurda mesmo. Tirar aqueles troféus foi a melhor coisa que eu fiz. Tô dando uma assurda! Tô dando uma assurda. Eles vão continuar vindo aqui de cima, não vão vindo aqui. Ah, tem uns monstros que vêm aqui do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Acho que o golem vai valer a pena pra caramba se eu colocar. Acho que eu só vou habilitar eles aqui. Esses aqui eu coloco tiro mesmo. Vamos lá. 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 Só como desse que eu coloquei era bruxa, a gente viu? Tudo bem que eles estão todos por esse lado, aí quando vier para o outro lado, cadê eles? Ok. 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 Seu troféus está bem fácil de matar até. Estava ligando no outro lado ali. 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 Pô, tá dando uma surra enorme nesses bichos e não tão morrendo Maravilha Se eles segurarem um lado, tá bom já Ainda não tá vindo desse lado aqui O que é que ele consegue chegar aqui? A Pride de Alegre Deixar a parte de Alegre O que ele fez isso? Apesar que ainda não vai vir cara de lá, né? Mas ferrou, olha que o cara aqui é do meio. Apesar, olha que o cara aqui é do meio. Apesar, olha que o cara 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 é do meio. Isso aqui já ta no máximo. Processo aqui no máximo também. Isso está bom. Ficou um pouco mais de longe pra eu ter uma noção dos outros, né? Ficou um pouco mais de longe pra eu ter uma noção dos outros. Opa, opa, tá passando aqui. Opa, opa, tá passando aqui. Maravilha. Opa, opa, tá passando aqui. Opa, opa, tá passando aqui. Opa, opa, tá passando aqui. Opa, opa. 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 Então é isso aí pessoal. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam, curtam a nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço